Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e de filmes. Isso mesmo, hoje vamos falar de um filme, um novo filme da Netflix de drama. É inspirador e cheio de desafios. Vamos lá, os lançamentos não param quando falamos em Netflix. Hoje vamos falar de um filme de drama que é muito bom, que é um drama que passa muitas emoções, que vale a pena dedicar um tempinho para conferir e aprender alguma coisa nova com essa história. Afinal, todos os filmes passam algumas mensagens importantes para o telespectador. Basta perceber, o filme que chega se chama Crypto Boy. A história se passa ao redor de Amsterdã com o jovem Almir, que sonha com um futuro melhor. O que fazer quando o seu ganha-pão está ameaçado em chegar novas oportunidades? Veja nessa história qual foi a saída encontrada por Almir em um momento de desafios nos negócios da família. Então já viram que tem uma história muito boa aqui e um cenário muito bom em Amsterdã, né? Então o Amir vai ter que lidar com as dificuldades da vida junto com negócios da família. E vamos lá mergulhar nessa história que eu estou falando para vocês, que vai ser a indicação do filme de hoje para vocês verem. Mas antes de tudo, já aperta o dedo no like, aperta o dedo no se inscrever e também ativa o sininho de notificações. Nos arredores de Amsterdã, um jovem chamado Amir. Ele aspira um futuro melhor, mas se vê preso em seu trabalho como entregador no antiquado restaurante mexicano de propriedade de seu pai. Isso mesmo, Omar e as vizinhanças em que vivem está passando por um significativo processo de gentrificação, onde as lojas de conveniência estão sendo substituídas por cafés modernos e estúdios de fitness. No entanto, Amir está frustrado com a recusa de seu pai em modernizar o restaurante. Por outro lado, Omar enxerga o filho como preguiçoso e incapaz de assumir o negócio da família. A situação de seu pai e filho se complica quando um grande imobiliário adquire todo o quarteirão e aumenta consideravelmente o aluguel, colocando em risco tanto o restaurante quanto a casa em que vivem. E é nesse momento que Amir conhece alguém que está lucrando com criptomoedas. É aí que vai bombar a história, hein, gente? O Amir está com dificuldades, o pai dele também é a família toda e ele conhece alguém que está lucrando com criptomoedas. Já está vendo que o filme tem um drama e tem um suspense bem forte também. Já vai deixando o dedo no like e deixa aqui escrito se você for assistir. Quem for assistir, eu vou assistir. Deixe um comentário aqui embaixo falando que vai assistir. Ah, eu não gostei da história, eu não vou assistir. Deixe um comentário aqui também falando que você não vai assistir, tá bom? Vamos voltar para a história. E ele vislumbra uma oportunidade para sair dessa enrascada, determinando aprovar o seu valor ao seu pai. O jovem se dedica de corpo e alma a uma startup de criptomoedas, que está crescendo rapidamente. Enquanto seu pai observa com desconfiança o distanciamento cada vez maior de seu filho. Então vocês viram só que o pai dele ficou intrigado e bem na hora. Que o filho dele precisa mostrar o seu valor para a família. Tentar ajudar o pai a dar um jeito nisso tudo. Apesar do pai dele ser um cara muito cabeçador e não ouvir o que o filho fala. Mas o pai viu ele se distanciando cada vez mais. Porque estava em busca de criptomoedas, né? Estava em busca de resultados para ajudar o pai dele mesmo e mostrar o seu valor. Está vendo, né? Essa história é muito emocionante. E tem um mistério aí, tem um drama também. Todo mundo que gosta de séries de suspense, de drama ou de filme vai gostar desse filme, entendeu? E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vão lá assistir. Espero que vocês comentem aqui também que irão lá assistir porque é um filmão, entendeu? Espero que tenha agradado a vocês. O nome dele é Crypto Boy. Vá lá e assista o Crypto Boy. E lembrando também, eu vou deixar uma playlist chamada Vídeos do Momento aqui na descrição. Essa playlist é só vocês clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir. Vai ter várias indicações de séries e várias indicações de filmes. Se vocês gostarem de alguma indicação do canal Sobretudo, antes de ir na plataforma, deixe um like e deixe um comentário aqui também. É muito importante saber que vocês estão gostando. Porque muitas pessoas assistem aqui e não é inscrito e vejam que volta todos os dias e não é inscrito. E é muito importante vocês se inscreverem e também é muito importante deixar o like, tá? E também, quem não for inscrito, já se inscreve, aperta o dedo no like, ativa o sininho de notificações para chegar todos os meus vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui no canal Sobretudo.